Como é que pode, meu mano? Cara, deu cheio de mancada no crime Cheio de vacilação, mano Estrupou no bagulho Matou gente inocente Agora quer voltar pra zona sul, mano Não pode, a Rocinha não fecha Nem o ADA não vai fechar nessa mancada, mano Cheio de mancada no crime Quer voltar pra zona sul Dudu X9, estrupador Chupa pau e dá o cu Cheio de mancada no crime Quer voltar pra zona sul Dudu X9, estrupador Oi, Dudu X9, estrupador Vem, bandeira de vacilão Tu não tem disposição Pois quando a chapa esquenta Tá debaixo do edredom Mas é pra mão com o morador E não tem disciplina Só dá tiro pro alto E mata na covardia Seu língua de rajada Pode crer, só dá mancada Não adianta tu tramar Com a DEA vai te pegar E vamos torturar Até esquartejar Porque o bonde da Rocinha é programado pra matar E vamos torturar Até esquartejar Porque o bonde da Rocinha é programado pra matar Vem macaco, casa branca, juramento e o caju Adeus e o parapetro e o morro do Orucu No São Carlos e no Zinco O gangã tá pesadão Pedreira e lagartixa Saudade do brabo e o pão Coroa do Pinheiro Vem com tática de guerra Cheio de mancada no crime, quer voltar pra zona sul Dudu X9 estrupador, chupa pau e dá o cu Cheio de mancada no crime, quer voltar pra zona sul Dudu X9 estrupador, chupa pau e dá o Dudu X9 estrupador